Galera, beleza? Mais vídeo aqui do canal Gamer Soft Playz E o vídeo tão esperado, galera Mostrando pra vocês o resultado das 150 caixas abertas, né? Que eu gastei com aquelas 2.200 notas 2.100 da promoção, eu já tinha 99 Então vocês vão ver aqui Muita gente tava falando que ia pegar os 10 lendários E vocês não acreditam no que aconteceu Olha o tanto de lendário que eu peguei Vou abrir os taques, vou abrir os taques E eu peguei os 7 lendários, só 7 lendários, velho Nossa, me equilíbrio a roupa demais, velho Eu peguei os 7 lendários com a metade das caixas E depois o resto veio só repetindo, ó Peguei os 7 lendários padrões, né? Plasma, Necromante, Mítico, Mecatrônico, Laser, Axion e Lâmina de Cristal Faltou 3 O Fogaré, o Valkyria e o Arconte, né? Eu peguei 2 partes seguidas do Valkyria e eu já me iludi, né? Nossa, já me iludi Infelizmente, ó, com 2.200 notas Ai, cliquei pra comprar Comprar 3 milhões por 324 Eu preferia comprar fichas do Guilherme Eu não sei não, hein? Então, galera, ó 2.200 notas, peguei 7 lendários Pra você que quer ter uma base mais ou menos aí, ó De quanto você vai gastar Eu acho que com umas mil notas você pega os 7 lendários Isso é a mesma coisa do que os lendários antigos, né? Os 7 lendários vêm de boa, né? Não repete muito E quando você chega nos... Quando você já pegou 7 Só repete Igual o Arcanjo Atlântida E Shangri-La Né? Infelizmente, cara Infelizmente É foda Vamos estar escolhendo um avatar aqui, ó Um avatar que eu gosto Hum... Eu gosto desse avatar aqui, ó Vamos estar jogando com ele, então Tá escolhendo um da hora aqui, ó Vamos com esse lâmina de cristal mesmo Ele é bom, é Vamos estar jogando com ele em Berlim mesmo Então, pra você ter uma noção aí, ó Acho que com mil notas você pega... Deixa eu estar aumentando o volume, né? Mil notas você pega um 7 lendários Certeza Lembrando que eu já tinha os 10, né? Antigos Então repetiu bastante Os 10 que eu já tinha Tá aqui minha conta, ó 106 bilhões de fichas Ela tava com 105 105 e pouco, né? Eu subi isso quando eu tava jogando 3 horas da manhã aí, né? Eu nem jogo mais na minha conta Infelizmente, ela tá esquecida Minha... Minha bebezinha Essa conta aqui é minha namorada, né? Pra falar a verdade Eu amo ela Se acontecer alguma coisa com ela Se ela for, eu vou junto Mas se ela for, eu vou junto Isso é uma... Uma história de amor Só tenho duas namoradas A... A minha bebezinha E a Luana Eu não, não, não queria falar isso Enfim, vai O cara errou aqui já Vamos... Ah, ele não escolheu as bolas ainda Vamos nas listradas então Aqui, ó Vamos tá batendo Essa bola de tabela Ah, não queria que passasse tanto Eu queria fazer a... A laranja... Eu queria fazer uma tabela na laranja Mas não vai dar, né? Ou será que aqui dá? Acho que passa, hein? Um pouquinho de efeito aqui, ó Só pra ela... Ficar... Nossa, não passou Matei a dele Se a minha tivesse ali E eu quisesse matar Eu não matava Se é de Paquistão Faltando vários anéis Cara, eu sempre prometo Que eu vou fazer o vídeo Pegando os anéis Só que eu não tenho tempo Entendeu? Infelizmente Eu queria fazer Tipo, faltando duas partidas Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Enverter todas as configurações Que eu gosto, ó Não, eu não quero Toque pra mirar Direito e horizontal Vou jogar assim, ó Vocês vão ver Como vai aparecer a barra Pra jogar o taco, né? Quem me deu essa ideia Foi o... Como que chama? O Vitinho, né? O... Como que é? O Mimiu O apelido dele é Mimiu Vou tá deixando o canal dele Na descrição, né? O Noises É Noises É, vou tá deixando o canal dele aí Eu acho que ele não posta mais vídeos Mas ele postava, entendeu? Putz, o cara é mó pilantra, velho Olha, ele vai fazer uma tabela fácil Querendo fazer graça, ó Ó, ficou bonito, né? O perfil aqui, ó Com o taco, com o avatar Vai ficar trancado Errou É, aqui não vai dar pra me fazer uma tabela, né? Porque a verde... A marrom dele parou na frente Ou será que passa? Ah, eu acho que passa Tomara que passe, né? Vou até colocar... Cara, eu também em dúvida se faço ou não, velho Vou ter que me armar mais pra baixo e jogar com... Nossa, mano Ah, eu esqueci Eu tô puxando aqui é o... Eu esqueci que eu inverti a barra do taco Eu tô puxando... Eu tô puxando aqui na esquerda, ó E por isso que tava... Não tava indo Pô, velho Parece que é a mesma coisa Mas não revê Eu não sei a força que é pra jogar Pera, ó Eu vou ter que... Só sei força máxima Então, ó Vamos dar só o pancadão aqui, ó Aí, deixa uma neguinha difícil Já, beleza Ó, aqui Será que eu faço? Ó, tô nem aí se eu perder Se eu perder eu vou até já era O importante é cumprir o desafio, né? Eu duvido vocês jogarem também assim, ó Com a barra invertida, né? Porque alguns aparelhos Não tem a compatibilidade igual... Igual o... O que eu jogo no irmão Oler Que é por causa do tamanho Do tamanho do celular, né? Galera, ó Aqui não vai dar pra fazer a tabela não Desculpa aí, mas... Vou ter que jogar de boa aqui, ó Tem gente que prefere jogar assim E eu... Eu não... Eu achei uma bosta, assim Vamos lá Ai Beleza Vamos estar tentando uma topa Ou uma dupla Mano, eu vou estar tentando uma topa Eu tô nem aí Eu tô... Se eu perder Ó Vamos lá Então, ó Aqui tá na mira Eu só tenho que acertar Ó, um pouquinho mais pra baixo Beleza Aqui eu só tenho que acertar a força, ó Um pouquinho mais pra cima Aqui Ó, aqui Nossa Faltou só um pouquinho de força, véi Nossa Perdi Perdi, já era Faltou um pouquinho menos de força no caso, né? Nossa, véi Como que eu pude errar? O melhor do mundo não erra uma tabela dessa É, infelizmente a gente perdeu, né? Tomara que ele vai tudo de tabela Ah, esses... Nossa, eu tenho uma raiva desses caras, véi Só falta eu chorar quando esses caras... Eu vou tudo de tabela, né? Tudo não, né? Mas pelo menos eu... Eu... Ah Ah, não Olha que brisado, ó Ele vai pegar no meio agora, ó Nem pra passar um pouco pra pegar na branca Eu perdi, galera Perdi Mas deixa quieto Eu vou outra Só pra falar dos tacos lá, né? Fazer uma gracinha assim Você vai errar, viu? Se você jogar forte Assim... Se você jogar forte, você erra Se você jogar com toda a força Agora se você jogar com pouco Ah Errou Acertou Perdemos, véi Vai, carrega Cia de filha da... Mãe Seu noob feio Nossa Eu fico... Não sei se eu choro Se eu dou risada Nossa Se... Olha outro cara de cu aí também, ó Olhando pro lado Nossa, véi Nossa, eu tô bravo agora Deixa eu ver o perfil dessa conta feia, ó Sabia que conta feia, ó Ele é noob, ó Eu vou de branca também Ah, vou com outro taco aqui também Esse taco é uma bosta também Taco é uma bosta Vou com o Megazord aqui, ó Megazord, é Megazord mesmo, vai Tacata... Tacada combo, véi Três bolinhas com a branca Essa conta feia também, ó Vai tomar um pau de mim, ó Esse noob aí, ó Mata as duas aí Isso, isso Esse cara não vai dar com Desenrolar esse jogo Ele é ruim Vai colocar efeito seguindo, né Pra pegar amarela Eu acho Ixi, é noob aí Onde você pega agora? Ah, laranja passa Sorte dele Sorte dele, ó Que o cara nem pensando Tá, ó Índia Noob mesmo Não sabe Ó, não vai colocar efeito Eu acho Não sabe usar efeito Não sabe sim Mas errou Aí é noob E aí eu fiquei Ah, sorte Sorte sua Que a laranjinha passa Ah, véi Preciso pegar aquela Azul, véi Azul não passa aqui Toma Toma Vai pra casa Seu noob Vou ganhar Não vou Estar belo, não Se é ruim Você não vai Você vai quebrar o celular Se eu for tudo de tabela Hum Para aí Para aí Vai pra casa Seu noob Preciso mandar um Vai pra casa Pra ele Antes de Ganhar desse noob Vai pra casa Sai daí Chate Eu tenho que fazer a tabela Ó, eu tenho que bater um pouco forte Senão bate na bundinha Você não bate na bundinha da vermelha dele E mata E mata a branca Nossa, achei que eu fui de branca Nunca desista você É, você que tem que nunca desistir Você nunca desista de ganhar de mim Você nunca vai ganhar de mim Tô feliz já Tô feliz Eu não tô bravo mais Vamos outra Vamos outra Só pra mandar outro cara Pra casa Porque a primeira Vocês viram que roubada O cara mó Mó chato Ah, você sabe né Quando faz tabela top Você tem que Tabela top O cara não tá falido Nossa Pegamos uma chuchuquinha agora Nossa Nossa Que chuchuquinha Nossa Pera aí Que eu vou mandar um chat Pra ela aqui Cadê o chat que eu quero Estou jogando Só com uma mão Nossa Como eu sou doido Ela matou uma Matou uma Xabina Xabina Nossa Que nome feio Vamos mandar um Quer casar comigo? Não? Não manda não Não manda não Manda sim É Cadê? Cadê? Eu não posso Tem que impressionar A tchutchuca Cadê? Vamos sair juntos Ah, ela não responde Deve ser um Deve ser Acho que é um Acho que é um macho Aí por trás E eu tô aqui Me iludindo Então vai Vai Xabina A última partida Se eu perder Se eu ganhar E ela errou 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 Nossa, quase que eu Taco Pô, eu não queria pegar Essa bolinha Eu queria Descolar Aquela Nossa, quase Eu tô quase Clicando toda hora Aqui pra Jogar Será que passa? Tá ruim de mirar Por causa da sensibilidade Entendeu? Ah, era pra descolar a preta Isso, mata Mata Nossa Se 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 ela não mata Eu mato De tabela pra ela Aqui passa Nossa, não passou Achei que passava Mas beleza Ela tá trancada Ah não Será que a verdinha passa? Ah, azul passa também Ixi, moeu Ela vai A neguinha vai lá pra boca Ela vai ficar facinha Mata, mata Nossa, perdi Já era Olha como ela deixou fácil o jogo Ela Cagou na calcinha Não é nem na zorba Na calcinha Teve sorte agora Em os Xabina A tabela na preta Ficou easy Olha, ainda Ela vai Isso, isso Ah, podia dar um totó Pra sair daí, véi Olha, ela vai pegar A roxinha Que era difícil lá Ah Que mina Sortuda, véi Se eu perder Já era Eu tô bravo Não vou jogar mais Já fiz muita graça Nesse vídeo Isso, isso Joga fraco Isso mesmo Joga nessa força aí Que você ia jogar Isso, isso, isso Não, 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 não Nossa Nossa Que sortuda, véi Ah, você é muito sortuda Não dá pra jogar assim Vai matar as duas, hein Vai ficar trancada Matou as duas E ficou Nossa Não, véi Não aguento Assim o Guilherme Não consegue jogar Ah, ela ficou trancada Nossa Achei que ela não ficou Nossa Só falta ela matar Essa bolinha aí Eu achei que ela ficou trancada Nossa O Guilherme Sempre sai na melhor, né O Guilherme Nossa Nossa Quase que ela mata ainda Nossa Se você mata Eu quebrava meu celular Hoje ainda, hein Ó Vamos ganhar Vamos ganhar fácil Dela aqui agora, né Ó Tive sorte Essa rapariga Você teve sorte mesmo Vamos Vamos pegar A roxinha Por último, né Não vamos fazer Quero Finalizar esse vídeo logo Vamos ganhar, né Dou valor às minhas Fichas Ó Que nem Eu falei lá Sobre fazer tabela difícil, né Mas aquela tabela difícil Ela não queria fazer Ela foi obrigada, né Senão ela ia me mandar E ir pra casa Vamos fazer uma tabela Facinha mesmo Ali, ó E o desafio Você jogar é com o taco Assim, ó Invertido Tá vendo, ó Se você jogava assim Coloca na posição Que eu jogo Aqui na esquerda Entendeu Eu costumo Eu jogo com As tacadas Eu faço com o polegar Esquerdo Entendeu Aí eu sei a força Tudo certinho Já Vamos mandar um chat Pra ela aqui, ó Ela tá falando demais Essa rapariga aí, ó Hasta la vista, baby Você consegue Vai, vai Manda outro Manda outro Manda outro Qualquer um, vai I never miss I never miss Se eu não me engano É eu nunca erro Alguma coisa assim Então, beleza Ganhamos essa doida aí, né Só a primeira que a gente Perdeu por pouco, né Quase que eu acerto Aquela tabela lá Mas, enfim Foi só pra falar Sobre as notas lá, ok Então, com 2.200 notas Eu peguei apenas 7 lendários, né Vou tá mostrando aqui Os lendários de novo Pra vocês, ó Infelizmente, cara Agora, pra mim Comprar nota Só Só quando o Bolsa Família Pagar a minha mãe De novo, beleza Bolsa Família Tá meio foto Todo dia na escola E o Bolsa Família Não paga direito Mas, enfim Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Ó, eu tenho que deixar Contar com o top aqui, ó Pra quando o povo Abre o meu povo Falar Nossa, ele tem os novos Lendários Já como esse menino É descolado, entendeu Não pode deixar os lendários Antigos, não Entendeu Então, beleza Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal Caso não for inscrito E é isso Um grande abraço a todos vocês E fui Se você quiser comprar ficha Me chama no WhatsApp, hein Fui